Um serviço pioneiro na rede pública está ajudando portadores do vírus HIV a terem filhos. A técnica pode ser aplicada tanto em casais em que os dois são portadores, como naqueles em que só um tem o vírus. As chances da criança nascer saudável são enormes. O desejo de ter um filho fez esta mulher arriscar. Ela e o marido são portadores do vírus da AIDS. Decidiram pela gravidez, mesmo com o alerta do médico. A Flores sabe que eu tenho um risco muito grande de essa criança nascer soropositiva, não negativar, né? Que, claro, ele sempre espera e torce que negativa, né? Até os dois anos, né? Na época, a ciência não oferecia muitos recursos. Mas o bebê, hoje com 10 anos, nasceu sem o HIV. Totalmente saudável. Ele não é nem criança, assim. Então, uma infecção de garganta, uma febre, sabe? Quanto a isso... O risco de um casal soropositivo gerar um filho com o vírus é alto. A proporção dos que nascem com o HIV é de um em cada cinco bebês. Mas a partir de 2004, aqui no Brasil, a técnica da reprodução assistida voltada para portadores do vírus da AIDS conseguiu reduzir para menos de 2% as chances de contaminação. Quando só o homem tem o vírus, o índice chega perto de zero. Importante é que a inseminação artificial seja feita no momento certo. Quando a carga viral dos pacientes está baixa ou aparece como indetectável nos exames. A técnica exige que antes o sêmen passe por uma lavagem. Uma centrífuga separa o plasma, onde geralmente os vírus ficam concentrados, dos espermatozoides. Em seguida, um exame genético vai assegurar que não há presença do HIV. E só então, os espermatozoides são implantados no útero. O vírus, apesar de alguns autores acharem que esse vírus pode estar presente no espermatozoide, que é uma célula chamada germinativa, todos os estudos mostram que para ser infectante, para transmitir, ele precisa ter uma ligação com o linfócito. E isso a gente limpa na lavagem seminal. Então o espermatozoide fica, teoricamente, são. Este casal comemora. Dois anos atrás, eles se mudaram do interior de São Paulo para iniciar o tratamento. Depois de cinco tentativas, acabam de saber que o bebê deles está a caminho. A gente sempre pensa que já na primeira oportunidade já vai dar o resultado, né? E daí a primeira e a segunda e não dava resultado, mas a gente sempre teve confiança, também teve esperança de que o momento certo ia acontecer, né? Acho que para uma mãe, filho é a melhor coisa que existe. Eles participam do programa mantido pela Faculdade de Medicina da Fundação do ABC, em Santo André. Pagaram o equivalente a um terço do preço cobrado em clínicas particulares, nas quais o tratamento não sai por menos de 10 mil reais. Agora, um convênio com a Secretaria de Saúde de São Paulo tornou o serviço disponível também na rede pública. O centro de referência na Vila Mariana já está recebendo pacientes encaminhados por infectologistas. Todas as pessoas, né? Sejam elas portadoras do HIV ou não, tem direito à maternidade, né? É só a garantia desse direito que a gente está procurando atender. Esse casal foi o primeiro a ser atendido. Acaba de sair da consulta. O que para eles não era nem cogitado, agora parece estar muito perto. Não pensamos em desistir de ter o filho, né? Mas estava difícil. O lugarzinho dele já está pronto. Eu espero que tenha logo uns dois.